Ela entrou tão linda, com perfume cheiroso Quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Chegou o telefone, acessou o QR code, escolheu o ADP Abri um sorriso e disse, é hoje Chega um garçom com os balões de corações Escrevo o amor de milhões E o beijo feio, daquele jeito, molhado e demorado sem defesa Erick David, o baiano estourado Na boca do outro, na vida do outro, eu engolindo choro pra não magoar Então me tá aqui, pra me fazer feliz Inocentemente, me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ele em casamento, o restaurante aplaudiu Chega um garçom com os balões de corações Escrito o amor de milhões E o beijo feio, daquele jeito, molhado e demorado sem defesa Na boca do outro, na vida do outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui, pra me fazer feliz Inocentemente, me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ele em casamento, o restaurante aplaudiu Na boca do outro, na vida do outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui, pra me fazer feliz Inocentemente, me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ele em casamento, o restaurante aplaudiu Tive que bater palma junto Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscando Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Perguntar sem ter certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar Me do abraço, encosta a boca, morde e tira a minha roupa Pegue e me amar É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída, ela que leva Eu comento com ela, só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com meu boleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brigo dela Cê vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo pertence pra já que me rei E do abraço, encosta a boca, morde e tira a minha roupa Pegue e me amar É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída, ela quer levar Eu comento com ela, só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com meu boleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brigo dela Cê vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo pertence pra já que me rei É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Vai eu não te esquecer Paradinha da fábrica Isso é toque 10 Na máxima Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecimentos Quando cê vai lá em casa Complicou ouvindo seus áudios antigos que uma hora atrás O coca que me traz falta Cada hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê me fez amar Eu era um mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Bora o senhor de Paredão Soneca, Paredão É você, Soneca RG, Paredão Fala aqui mesmo, Irmão Valeu, um grande abraço pra todos os parceiros E curte o som do Brasil Eric da Mídia O baiano estondado Agora a hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era um mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-mala Que esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Tá de volta, meu amor E faz falta o teu calor Me sufoca a solidão Eric da Mídia O baiano estondado Meu coração se enganou Não existe outro amor Não passou de ilusão Onde está? Onde está? Onde está? Sabe a falta que me faz Por favor, volte pra mim E te imploro, só não sei você aqui Meu amor, oh meu amor Sou um louco sonhador E no jogo do amor, deixe o meu coração Se acaso te feri, se ilusiste, mas doei Não foi a minha intenção Entreguei ao teu amor Não soube te dar valor Choro sem você aqui Eu choro, por tão pouco te perdi Meu amor, oh meu amor Meu amor, oh meu amor Choro sem você Choro sem você Onde anda? Onde está? Sabe a falta que me faz Por favor, volte pra mim Se imploro Por tão pouco te perdi Meu amor, oh meu amor Meu amor, oh meu amor Choro sem você 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 Me diz, qual a dificuldade de sentar e conversar O teu silêncio tá nos abaixando, só eu tô tentando nos aproximar Parece que tô sendo o último a perceber, que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me dei conta, que o seu amor esfriou É foda, ser único a continuar amando Ser único a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda, ser última a continuar amando Ser última a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Agora eu quero chamar ele, o rei dessa fecha Me diz, qual a dificuldade pra sentar e conversar O teu silêncio tá nos afastando, só eu tô tentando nos aproximar Será que eu sou o último a perceber, que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me der conta, que o seu amor esfriou É foda, ser último a continuar se importando É foda, ser último a continuar amando Ser último a continuar se importando Se não sou tão importante assim Se não sou tão importante assim É foda, ser último a continuar se importando É foda, ser último a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Só pra te ver feliz É foda, hein? É foda, meu senhor Você se importar com a pessoa Fazer aquela questão Ela não dá valor Ela não tá nem aí Que situação desse rapaz Então é melhor terminar, não é? É melhor terminar Cada um vai pro seu lado Verdade É foda É foda continuar amando sozinho Paredinho da fábrica Só no contato com o amor Eu tô 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 no contato com o amor Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Fala meu parceiro Pagodeiro Paredão Pagodeiro Paredão gosta Mas dá pra me abraço Com a minha equipe Sente o grave Tamo junto, bora E nasce de descer Com o pé no espelho E olha pro pescoço E vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Ficou teu chefe Me dá um beijo rápido E fala adeus E sai da minha vida Cantando o pneu Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fiz e duro com os nomes Mas transar com alguém Deu de alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fiz e duro com os nomes Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Em nome da MP Produções Isso é Toque 10 Erick da Pídia O Mariano e Estorado Só teu abraço Tenho tamanho certo Onde eu me acho Me encaixo E me perco Eu vejo Quando você vem é bom de mais A gente faz amor Eu quero mais Mas quando você vai É só saudade 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 Mas quando você vem É bom de mais A gente faz amor Eu quero mais Mas quando você vai É só saudade 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 Som teu abraço Tenho tamanho certo Onde eu me acho Com me caixa E me perco Teu beijo trazendo os meus segredos E eu me entrego, me enro ao desejo Tô viciado no teu beijo Pela ira a pele pega fogo O teu prazer me deixa louco Mas quando você vem é bom demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade Saudade, saudade, saudade Mas quando você vem é bom demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade Saudade, saudade, saudade Diretamos de povade Tava certo que o amor era pros outros, não era pra mim Um cara esperto, fechado no meu canto, eu só vivia assim Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada Dessa vida louca, nem passou pela cabeça a me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo com o meu voção Que meia língua, foi na ponta do queixo, me aceldeu de jeito nenhum na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo com o meu voção Que meia língua, foi na ponta do queixo, me aceldeu de jeito nenhum na sua vida Pensa, explica como é que a gente fica Como é que a gente fica Trua um pouco e outra, uma dose e outra Toda madrugada, essa vida louca Nem passou pela cabeça eu me apaixonar Eu esmarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo com meu rostão Que minha língua foi na ponta do cancho Acerta de jeito da eu na sua vida Pensa, explica como é que a gente fica Eu esmarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo com meu rostão Que minha língua foi na ponta do cancho Acerta de jeito da eu na sua vida Pensa, explica como é que a gente fica Como é que a gente fica O escuro da minha vida, você foi eu só Nesse mar tão turbulento, você foi meu farol Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou E arrumou a bagunça e o caos, meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Com tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Com tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Quando o seu coração O escuro da minha vida, você foi eu só Esse mar tão turbulento, você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Com tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Com tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Quando o seu coração Em nome da MP Produções Isso é Toque 10 A Fábrica dos Sentimentos Chama a zona da fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração Chegou o fim de semana Bota o bregão pra tocar Ventilador na brasa O churrasco vai rolar O culé tem gelo Cerveja trincando Paredão tocando Galera embrasando Piscina tá cheia O sol tá rachando Célula vibrando É a vina chegando E vamos embrasar Cachaça vai rolar E ela vai sentar E vamos embrasar Chegou o fim de semana Bota o bregão pra tocar Ventilador na brasa O churrasco vai rolar O culé tem gelo O culé tem gelo Cerveja trincando Paredão tocando A galera embrasando Piscina tá cheia O sol tá rachando Célula vibrando É a vina chegando E vamos embrasar E ela vai sentar O brega vai tocar E vamos embrasar Vem, vem Vamos embrasar Cachaça vai rolar O brega vai tocar E vamos embrasar Vamosreeta do country É um brega vai tocar O brega vai tocar É um brega vai tocar É um brega vai tocar É um brega vai tocar Não cioè no cannot Hit é hit Atualizou Sereta do country Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni dá maior pressão Tô querendo rever esse teu pacotão E bolaê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer, pode até subir e descer O papinho faz assim, vem que vem que vem em mim Que hoje eu tô facinho, tô que tô bem bem Então, toma, 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 toma Não tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Alguém, vamos no barzinho Toma, 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 toma Então, toma, 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 toma E bolaê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer, pode até subir e descer O papinho faz assim, vem que vem que vem em mim Que hoje eu tô facinho, tô que tô que tô facinho Então, toma, 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 toma Toma, toma, toma Daquela lista, dá aquela quebrada e tira o baço Vem assim Então, toma, toma, toma É putariazinha gostosa, hein Então, toma, 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 toma Toma, 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 toma Bota os dedos pra trabalhar, vai menino Arrocha, gavete, gavete, gavete Vem com a seressa do bong É pra se apaixonar E dançar com a gente Ao vivo no passe